Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui do canal. Olha quem veio fazer uma visitinha pra nós hoje. Tava sumido o cara aqui. Parceiro Wesley, da Today. E aí, rapaziada? O cara que fez furduns. Tudo culpa sua, né, mano? É, tudo... Quem acompanha sabe que é tudo culpa desse cara aqui, ó. Né? Eu acho que foi programado, mano. Foi tudo proposital. Ó, é bom, né? É bom. Tá com o motorzinho numa motinha que ele tem lá. Vamos lavar. Na verdade, já tava fechando, só que o motor ficou parado. Vamos fechar ele e tentar fechar hoje. Tô fazendo um cabeçote ali. O resto das peças tá ali. O Wesley vai deixar lavadinho pra gente montar. Olha a moto que voltou aqui pra oficina. Ah, quebrou de novo. Ah, eu não aguento. Vem aqui, João. Não foge não, João. O que que você tá fazendo aqui de novo, velho? Só uma visitinha. Olha aqui, ó. Quem chega por último paga coca. Ó quem pagou, ó. Ó. Tá ligado, né? Galera. Ó, a Baleia Azul tá aqui. Hoje a gente tá cheio de trampo. Vai acompanhando aí. Sabadão vai tá monstro. Baleia Azul. Vamos trocar o comando. Vamos pôr um outro comando, porque o que tá aqui não tá tudo isso. E a gente tem que fazer esse motorzinho standard. Pra quem tá perguntando o que a moto tem. Ela tá standard cursada, tá? Daquele modelo, válvula original, motinha básica, dia a dia. Também de CB300, Atlon, né? Daquele modelo, ó. Básica, dia a dia, tá ligado? De buscar pão. É básica, Wesley. Colocar curso no motor, no pistão standard. Um pino de dois ainda. Ah, Atlon é só pra fazer o fogo. Fala aí, João. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui. O povo gosta do azulzinho, de jovem. Olha lá, olha. O cara tem a moto, fica admirando a moto. Tá azul. Existe que o escape tá azul. Nossa. Ô, mas combinou esse adesivo com esse escape aí, né? Não, mas o escape só tá emprestado. Vou pegar o meu já. Olha lá, olha lá. Dizem que o cara lá no moto carreira, lá no Rio Paulo. Vai ser meio bio lá do Ceado. É isso, ó. Standard cursada. Acelera ali, João. Quase dá pra ver a válvula, mano. Não faltou o flash. Então, ó. Vou fazer esse cabeçotinho aqui do meu parceiro Wesley. Já fiz a admissão. Fiz o escape. Tô usando esses rebolos. Agora eu vou partir pra lixa. Pra dar acabamento. Depois a gente faz a câmera de combustão aqui. Vamos rebaixar a sede. Multiângulos. E marcha nos trampos. E se tudo der certo, hoje essa moto aqui vai embora. O dono tá chegando aí daqui a pouco. Ele vai andar na motoca. Se ele gostar, ele vai levar a moto embora. Não vai fazer o remap no dinamômetro. Não vai regular ela no dinamômetro. Se ele achar que gostaria pro dinamômetro, a gente vai levar a semana que vem pro dinamômetro. Mas a crosserzera tá aí finalizada. Eu não dei nenhuma partida na moto hoje. Já são mais ou menos meio dia, meio dia e meio. E ele já tá pra chegar. Eu quero que ele dê a primeira partida da moto. Beleza? E tá aí, ó. Crosserzera. Braba. Forte. Como vocês viram no vídeo anterior aí. Então vamos esperar o dono vir aí pra ele dar uma volta na motoca. E dizer o que ele achou do antes e depois dessa modificação. Lembrando que a moto não tem muitas cilindradas. Ela tem 212 cilindradas. O motor de partida foi trocado. Fiz uma preparação e um motor de partida pra servir ali. Porque é um problema crônico dessa moto. Marcha, rapaziada. Eu vou mandando pra vocês. Começou o vídeo. E vai ganhar um Playstation 3. Vai, ô Carmelinho do Bom Dia. Carmelinho da Rima. Olha. Olha a cor dessa Twister. Soltei pro Carmelinho essa bucha. A bucha sente só pra quê? Carmelinho. Ele tava muito falador aí. Ô, bonita camiseta, hein, mano. Da hora, mano. É M2. Cara, é monstro. Quem precisar de peça usada pra suas motos aí, ó. M2 Motopartes. Pode procurar no Instagram, no Facebook. O cara é monstro. E olha essa moto aqui. Chegou pra gente fazer uma transformação nela. E o Carmelinho vai começar transformando na limpeza. É. Eu devia sejamar um pouquinho. Tá limpinho. Nem tá sujo. Vocês vão acompanhando que essa moto aqui vai ficar magnífica. Isso aqui é projeto a longo prazo. E isso aqui vamos deixar zero. A reforma da Twister. A Crosser é essa aqui. Hã? Nada. Fala. Nada. A Sila Crosser, ela tá aqui e sai depois de um ano. Essa aqui tem que sair em 25 dias. Não vai fazer que nem a Crosser um ano. E aí, Uel? Sofreu aí? Vai fazer igual a sujeira. Olha lá, ó. Lavar as carcassinhas. E marcha. O Jean já tá desmontando a moto. Olha o cabeçote como que ficou. Olha o duplo de admissão. Já tá feito no acabamento. Aí faltam os ângulos na sede. Ó. Escape. Falta do acabamento. E o João já começou desmontando aqui. Pra não trocar o comandinho. Vamos trocar o comando. Fala, Carmelinho. O rachinho das duas irmãs vai ter depois, né? Qual? Ali, das todas aí, ali, ó. Uma tá quase bode, a outra tá um pouco mais bode. Você viu, Wesley, que chegou uma moto parecida com a sua ali? Poucos anos de diferença. Eu tô falando que hoje vai dar baguá. O vídeo tá... O vídeo tá só... Para, parça. Vai moiar. O sábado é longo, mano. Não começa. Já moiou? Já moiou. Carmelinho moiou a moto. Essa é a tal da Stunderson Comandinho. Oxe, cadê a relação? Subiu, é? Gastou, diminuiu aqui, não aparece, ó. E aí, meu parceiro, orelha? Suave, mano? Suave na nave? De boa? Tá sumido, hein, cara? Cara de quem acabou de acordar, ó? Aí, Carmelinho, tava sumido, tava dormindo, mano. Ele tava... Sabe por que ele tava sumido? Senão ele ia ficar solteiro. Os cara começam a vir gastar tudo nas motos. Esquece, tem que investir nas mulher. Olha essa moto aqui, imagine. A mulher desse cara daí tá braba aqui só, velho. Olha, olha. É corneto, é TBI, é escapamento, é relação, é pintura na roda, pintura na aço, pintura na traseira, pintura para lama. É punho, é flange, é tanta coisa. É tampa cromada, é peito cromado. A mulher fica pensando, ai, se ele vestisse metade em mim, viu? E o Wesley, ele é o cara dos projetos. Ele é... Você é igualzinho, hein, Wesley? Começa a projeta e nunca termina. É bom. Olha quem tá tendo a mesma doença ali, ó. Que eu. Carmelinho. Hã? Só pra montar a moto. Rapaziada, o que vocês acham do Carmelinho montar filtro nessa moto aqui? E dá um joinha e comenta aí, porque eu acho que pra durar vai ter que montar um filtro ali. O cara mora na roça. Hã? Vocês não acham? Tem mara aqui em roça, senhor. Ô, Carmelinho. Olha que... Não dá seca. Você não acha que você tem que montar um filtro aí, não? Aqui? Na moto sua? Você mora no sítio? Por que você não desliga ela e empurra até a sua casa? Filtro é para os fracos, né, amigo? Olha os caramba, dá como? Bora. Trocar o comando aqui, ó. Rapaziada, se liga, ó. Foca no celular. Será que tem giro? Ih! Comandinho parece que deu bom. Agora vamos para o enquadramento. Depois vamos olhar a mistura, ar combustível, ó. Você vai ficar pobre, você vai ficar rico. Tem que deixar rico, tem que ficar rico. E aí, Carmelinho? Só na bucha, mano. Olha, já está na roda de anveira. Olha o trato que esse cara está dando, velho. Olha, cadê a cor da moto? O Carmelinho já deu um reviver na moto. Por isso que eu deixei para o Carmelinho, mano. Aí, Jão. Vamos sair para regular a moto, né? Daquele modelo. Cidadezinha abençoada. E aí, não deu, rapaziada. Tem que esperar. Olha isso. A chuva não vinha, né? Vai ter que ficar para depois. Olha o dono andando na crosser. Olha a plateia. Olha, caiu um pingue aqui. A plateia. Viu? Até na chuva. A chuva não está perdoando, não, mano. A chuva de bênção, a maré, vai embora, graças a Deus. Galerinha, finalizando o sabadão, o El vai fazer o assentamento de válvulas. Aqui no cabeçal da 150, não. Usa a mangueirinha aqui e prende a furadeira. Isso aí, está estourado. É, usa o do outro lado. Ele vai fazer o assentamento. Já fiz os dutos, dei um acabamento. Já fiz os ângulos aqui na saída de válvulas. Não, pode usar esse lado na furadeira. E eu estou fechando o motorzinho aqui. Já montei a parte de baixo. Está tudo certinho. Agora, colocar o rolamento. Passar a colinha. Fechar. Vamos que o sabadão está empolgante. Baleia azul já foi embora. O orelha também já foi embora. Tudo feliz, graças a Deus. Tu estão lavado. Valeu, Carmelin. Brigadão mesmo. A moto, ó. Reviveu. Logo, logo, essa moto tem que sair, né? Pessoal fala, fala, fala da moto. Mas esquece. Que precisa disso aqui para terminar os projetos. Quem fala anda de original, se tiver moto. E aqui, vamos montar o motorzinho do El. Vamos ver até onde a gente chega nesse sabadão. São seis horas da tarde. Valeu. Galerinha. Então, é isso aí. Finalizando o sabadão. Vou parar por aqui. Ó, kitzinho montado. Eu fiquei bravo com o El. Porque já faz mais de cinco anos que eu não... Que eu não monto um kit desse aqui, ó. E não tenho vontade de montar. Estou montando porque ele veio três vezes aqui. Chorou, implorou. Aqui, ó. E quer que eu monto o kit 190. Tá aí o kit 190. Coloquei no lugar. Agora, já deu hora. Vou meter marcha. Depois falta pôr o cabeçote. Que eu já terminei aí a preparação. O El tá sentando... Acentou as válvulas. Deixa eu ver. Antes de pôr. Que eu não consegui mostrar. Bate bastante água nisso daí. Ó, tá com sujeira. Ó. Bate bastante água e bastante arma. Tá cheio de sujeira ainda. O assentamento. Deixa eu ver os dutos. Faz assim, ó. Aqui, ó. Já era, filho. Prontinho pra rodar no 190. Ó. Depois vai jatear também. É. Pra combinar com a carcaça, né. Vou mostrar de lado aí como que tá feio. E é tinto, ó. E aqui na carcaça. Foi feito o jato. Ficou com aquele aspecto bala. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Marcha. Semana que vem. Tuistão preto. O do Colômbia, graças a Deus, ficou bom. E agora vamos começar nessa motoca aqui. Até chegar a peça pra essa moto aqui. Valeu. Tamo junto. Tô. Tô.